Como que está a situação na cidade onde você mora? A situação aqui do estado é a terceira pior dos Estados Unidos, digamos assim. Já passamos de mais de 1 milhão e 200 mil infectados, mais de 70 mil mortes. Então, as expectativas é que isso dobre nos próximos dias. Então, vocês ainda não viveram o pico, ou seja, a situação mais extrema? Não, inclusive há uma previsão de até setembro retornar uma grande onda de infecção, reinfecção na verdade. Isso são dados que o próprio presidente dos Estados Unidos tem informado para nós aqui, não chegou ainda ao pico. E como que é a estrutura na área da saúde? Vocês têm estrutura para atender todo esse público? Aqui no nosso estado, por enquanto, sim. Está, digamos que no limite. Mas há três horas aqui em Nova Iorque, já estão bem saturados. Eu imagino então que vocês ainda estão enfrentando a situação de ficar reservado em casa, evitar convívio social. As pessoas não estão tendo uma vida normal. Fabiola, infelizmente isso na teoria, porque se você sai na rua, a realidade é outra. Muitas pessoas desrespeitando o isolamento obrigatório colocado aqui pelo estado. Mas ontem, inclusive, o governador aqui do estado de Massachusetts, ele baixou uma lei que teria que usar máscaras obrigatoriamente, mas as pessoas não respeitam e não tem jeito. Essa questão é muito teórica mesmo. Na prática está sendo muito diferente. No início, quando nós conversamos com você no início da pandemia, você mostrou para nós uma realidade nos supermercados que assustou bastante, né? Que foi quando o pessoal aí, para se precaver, de repente, acabou esgotando as prateleiras. Isso ainda está acontecendo? Na verdade, em relação à falta de mercadoria, eles conseguiram suprir muitas coisas. É claro que ainda faltam muitos alimentos, mas não é como antes. O problema é que as pessoas não levaram a sério esse isolamento e agora muitos supermercados, varejistas de nomes grandes aqui dos Estados Unidos estão fechando não por falta de suprimentos, mas porque todos os funcionários estão sendo contaminados. Aqui na nossa cidade mesmo, essa semana, uma rede de supermercados bem conhecida fechou porque já chegou ao ponto de 80 funcionários infectados. Vamos falar um pouquinho de economia, Diego? Essa alta do dólar, para vocês, eu imagino que seja um momento propício para mandar enviar dinheiro para o Brasil. Para quem vive o famoso sonho americano, sim, esse é o momento de enviar dinheiro para o Brasil. Inclusive, muitos ainda não estão enviando porque a previsão do dólar é continuar subindo cada vez mais, né? Então, agora é o momento que os brasileiros estão se reinventando aqui, mesmo em momento de crise, mesmo em momento onde muitas pessoas não estão trabalhando, elas se reinventam, porque o dólar chegando a R$ 6,00 aí é muito bom para todo mundo. Bom, Diego, então, muito obrigada pela sua participação aqui na TV UP e você é sempre bem-vindo aqui para nos trazer informação de fora. Obrigado por isso. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.